Jesus invadiu a terra Eu te amo mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha por te amar Eu te amo mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha Eu te amo, eu te chamo Eu te clamo e tu me chama Eu te quero mais que tudo mergulho Mas fundo e tu diz que me ama Coração que acelera, faço Mais uma oração, encontro perfeito Teu bola me deixa, não é contra Eu encanto com sua feição, perfeição Você, sua face, quero ver Sua presença, quero ter Seu olhar, contemplação Salvação pra mim Vamos voltar pro jardim Nunca mais teremos fim Seremos um coração Nove sonhos, canções de amar Hoje eu canto com amor Pintando minha vida O amor chorou Porque escolheu me amar Não foi tinta, foi sangue Na cruz do calvário Tomou meu lugar E olhando pra mim disse assim Amor é morrer até recitar Eu morro por você se preciso for Você morreu por mim porque foi preciso Eu corro por você pra onde você for E pra onde eu for você irá comigo Eu me perco em você até encontrar o amor Você me encontrou quando eu tava perdido Quem é? Ha! Ele diz Eu sou Você tá em mim E eu tô contigo E por isso que Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha Vou te amar Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha Você pensou que era só mais um som de amor